Secretário, boa noite. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o desempenho da economia esse ano. A economia brasileira, ela está num processo de recuperação mais lenta do que esperávamos a verdade e o mais surpreendente que eu acho na economia brasileira hoje não é se está crescendo ou por que está crescendo. Eu acho que o surpreendente é por que está crescendo ainda tão moderadamente, porque teria condições depois da aprovação da reforma da Previdência, depois de sair de uma recessão tão profunda, nós temos um certo espaço de crescimento, o que é absolutamente razoável numa economia que sai da recessão com muita capacidade ociosa. No entanto, muita incerteza, muito ruído desnecessário, tudo isso faz com que a economia na realidade vá num ritmo um pouco mais lento do que o que poderia. Mas o fato é que com a aprovação da reforma da Previdência agora e com outras reformas fundamentais, antes com o teto de gastos, reforma trabalhista, tudo isso junto, eu acredito que dá uma base sólida para o crescimento da economia brasileira. Devemos voltar ao ano que vem ao crescimento próximo ao nosso potencial, cerca de 2%, mas nós agora precisamos fazer as reformas fundamentais, que eu chamo de reforma de produtividade, visando a aumentar a capacidade do Brasil a crescer mais e melhor. Acho que um país como o Brasil não precisa estar crescendo, quando tudo dá certo, 2%. Por exemplo, no período em que estava no Banco Central, o crescimento médio foi mais de 4%. É possível voltar a isso. Já fizemos isso. É bom o preço de commodities, etc., é normal. Sobe, desce, etc., é normal. E o país tem condições, de fato, de crescer a taxas mais elevadas e estamos procurando trabalhar. São Paulo está crescendo bem, está crescendo aproximadamente o dobro da média nacional. E acredito que o Brasil deve crescer mais, portanto, ano que vem, com o Brasil crescendo cerca de 2%, São Paulo tem que crescer mais de 3%, quem sabe 4%. E falando de São Paulo, qual que é a avaliação que o senhor faz nesse primeiro ano da sua gestão? A sua gestão à frente do governo, junto com o governador João Doria? Está indo bem. O crescimento médio do Brasil esse ano, a expectativa é cerca de 0,9%. A nossa expectativa para o crescimento de São Paulo é cerca de 1,9%, que é mais do que o dobro da média nacional. E, infelizmente, como São Paulo representa um terço da economia, isso significa que o restante do país, fora São Paulo, está crescendo aí cerca de 0,25%, por aí, que é muito pouco. Mas o fato é que São Paulo compra do Brasil todo, São Paulo vende para o Brasil em todo. Então, o dinamismo da economia de São Paulo, esse crescimento que nós estamos vendo cada vez mais aceleradamente, etc., com uma série de investimentos, resultados das viagens que fiz com o governador João Doria. Estivemos na China, tivemos no Japão, tivemos na Alemanha, tivemos nos Estados Unidos, estivemos em Londres, na Inglaterra, etc., tudo isso faz com que os investimentos comecem a chegar ao Brasil e, com isso, acredito que vão impulsionar ainda mais a economia do Estado e, com isso, servir como uma locomotiva para impulsionar a economia brasileira. Falando um pouquinho da agenda de privatizações, o senhor acha que a privatização da Sabesp sai até o fim da gestão e que outras empresas estão no plano do governo de desestatização? Olha, a questão da melhor opção para a capitalização da Sabesp, que será feita, se será através, no entanto, de uma privatização, como você mencionou, ou se é através de uma capitalização, mantendo, no entanto, o controle do Estado, isso vai depender da lei do saneamento que está em votação do Congresso Nacional. Felizmente, inclusive, hoje, ela foi aprovada na Comissão Especial, na Câmara dos Deputados. Esperemos, esperamos que ela seja aprovada na Câmara. O presidente Rodrigo Maia está acreditando que isso pode, quem sabe, acontecer ainda esse ano, em 2019. Se isso acontecer, nós vamos para o Senado para votar a lei em 2020. Dependendo da lei, como for aprovada, aí sim, nós vamos ver qual é a melhor alternativa para garantir o sucesso da Sabesp, o que significa investimento em saneamento em São Paulo. Seja através de uma capitalização da companhia, com a manutenção do Estado, como acionista controlador, ou se é através da privatização. Tudo isso dependendo dos termos da lei aprovada. E o que mais pode ser privatizado? O que está no plano do governo? Olha, existe um número muito grande de projetos, principalmente na área de concessões de rodovias, concessões de ferrovias. Porque a ferrovia no Brasil, inclusive, tem uma característica interessante no caso do Estado de São Paulo. É que a ferrovia para o trânsito, a ferrovia de passageiros, é a concessão estadual. No entanto, de carga é federal. Então, agora, por exemplo, existe um projeto de privatização muito importante, que é o trem Intercidades. Já acertamos com o governo federal, isso vai caminhar rapidamente, que é um trem de São Paulo a Campinas. Muito importante, com investimento de cerca de R$ 7 bilhões. A primeira rodovia que está sendo objeto de concessão é a rodovia de Piracicaba Panorama, rodovia de cerca de 1.200 km, com investimento total de mais de R$ 13 bilhões. Temos também outros investimentos, desde investimentos de grande porte até pequeno porte. Um investimento importante será objeto de privatização em parceria com a Prefeitura de São Paulo, ou projeto de privatização das marginais, que seria algo feito em conjunto, por exemplo, com a privatização da Raposo Tavares ou alguma coisa assim. A privatização no sentido de concessão, concessão do setor privado. Então, é um projeto realmente avançando muito rapidamente. Temos também as concessões das linhas de metrô, de monotrilho. Tem coisas aí importantes para a cidade, que estão paradas, etc. Que estamos colocando em andamento. Até coisas de uma outra ordem. Por exemplo, a Arena do Ibirapuera. Estamos em processo de privatizar ali a Arena do Ibirapuera, onde vamos ter então um projeto ali para 20 mil espectadores e uma modernização completa de toda a região. Em resumo, é um processo intenso, mas que está indo muito bem. Então, a gente pode constatar que esse setor de infraestrutura ainda é um grande gargalo para o desenvolvimento econômico do Estado e também do país? Exatamente. Quando eu estive no Ministério da Fazenda, eu fiz um estudo em conjunto com o Banco Mundial e nós concluímos isso. Concluímos que no Brasil existiam dois gargalos importantes e fundamentais. Além de uma série de problemas importantes, mas menores e menos relevantes. Existiam dois problemas da maior importância. Primeiro, a complexidade tributária. Segundo, deficiência de infraestrutura. São dois problemas fundamentais que é algo que dificulta o crescimento do país. Existe um terceiro que foi resolvido já naquela época, que é a questão trabalhista. Foi feita a reforma trabalhista e isso já está sendo gradualmente aperfeiçoado e implantado, que é muito importante. Mas a infraestrutura é absolutamente fundamental, porque isso é custo. No primeiro momento, o investimento em infraestrutura gera emprego. As pessoas são contratadas para trabalhar na construção e depois ela gera queda de custo. Rapidez, eficiência e melhor serviço para a economia e para a população. Em resumo, é fundamental para o país. E a tributária também. Estamos trabalhando intensamente no projeto de reforma tributária. É a primeira vez em 30 anos que os estados 27 chegam no acordo nesse projeto. Então, a reforma tributária dos estados e municípios já está na Câmara dos Deputados e no Senado. É um projeto pronto, já com o apoio de todos os estados, unanimemente. E estamos apenas aguardando o projeto da reforma dos impostos federais para aí sim acabar com esse problema de complexidade tributária no Brasil. Secretário, para a gente fechar, o senhor tem intenção de disputar a Prefeitura de São Paulo? Não, a princípio não. No momento, eu tenho aqui um desafio muito importante. Estamos trabalhando, tendo em vista, de fato, outros desafios, etc. Não tenho, no momento, nenhuma intenção em relação à Prefeitura de São Paulo. E, pensando um pouquinho mais para frente, o governador João Doria já se mostrou que não vai tentar a reeleição. Parece que o plano dele é disputar a presidência. Então, o senhor poderia ser um candidato ao governo? Olha, o governador João Doria tem declarado repetidas vezes que ele é contra a reeleição. E, portanto, não vai ser candidato em nenhuma hipótese à reeleição como governador. No entanto, ainda é um pouco prematuro todo esse processo. Existem aí excelentes candidatos ao governo do estado. O governo vai muito bem e, daqui a quatro anos, estará na situação ainda melhor. E tenho certeza que será algo muito interessante. Agora, eu tenho um princípio na vida. Eu não trabalho e não perco tempo com hipóteses. Eu me concentro no trabalho do dia a dia. É assim que posso ficar journalist ou政治 ou seja encontrada em dia. E aí eu coloquei recidência.